Tudo que você abençoa, te abençoa de volta, seja uma pessoa, seja uma situação, seja o pior desafio que você está vivendo. Quando você abençoa, você é abençoado com a solução. Seja uma doença, quando você abençoa a doença, você é abençoado com a cura. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja lá o que for que você está experienciando, quando você abençoa, você é abençoado de volta. Isso acontece porque a vida responde aquilo que você está enviando. A vida não te castiga, a vida não te condena, a vida não te pune. A vida só responde a tudo que você está enviando. Então presta atenção no que é que você anda enviando para a vida, porque você vai receber de volta. O universo que a gente habita, esse universo, ele é consciente. Existe inteligência em tudo, desde um prego, uma cabecinha de prego, desde uma bactéria. Existe consciência em cada célula do seu corpo, respondendo as suas emoções. Por isso, você vê tantas pessoas se curarem com tanta facilidade, enquanto outras vão definhando, 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 vão mergulhando num poço que parece não ter fim, né? De dor e sofrimento. Por que, para algumas pessoas, a solução aparece tão rápido? Por que para outras pessoas, parece tão distante a solução? Porque cada pessoa sente, de uma determinada forma, tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Essa é a fórmula mágica para você curar qualquer situação da sua vida. Por isso que existe a palavra abençoado, abençoada, dentro do roponopono mágico, né? Eu introduzi, porque quando eu vivi, anos atrás, uma experiência de quase morte, né? De iminência de morte, porque eu fui contaminada por superbactérias. Eu sou naturalista, eu não tomo medicamentos há mais de 25 anos. Eu me curei abençoando as bactérias, conversando com as bactérias, como se elas fossem minhas grandes amigas. As faxineiras, que estavam dentro de mim, comendo toda a sujeira. Era assim que eu imaginava. as bactérias, como boquinhas, sabe? Tipo piranhas, comendo, 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 comendo todas as toxinas que tinham dentro de mim. E assim que elas comessem tudo, que elas devorassem tudo, que elas fizessem a faxina, elas iam sumir. Era assim que eu via, que eu imaginava, que eu conversava com as bactérias. Amiguinhas, vocês estão fazendo a faxina. Assim que vocês faxinarem tudo, a infecção vai desaparecer. E assim aconteceu. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Até nenhum momento eu mal dissuei a doença que eu vivi, né? Embora muitas pessoas me chamassem de louca. Minha família quase, né? Por um triz, não me botou numa camisa de força e não me internou. Mas o bacana, né? É você ser respeitado, né? Eu tenho muita gratidão pela minha família por ter respeitado a minha decisão. E foi uma grande lição de vida pra todos nós, né? Que todos nós saímos muito mais fortalecidos. Através dessa experiência que eu vivi. Tem até um vídeo aqui. Foi assim que eu me curei. E se você quiser assistir, te convido a assistir. Mas eu tô contando isso hoje porque eu quero compartilhar com você. Eu quero revelar pra você mais uma vez. Quero te lembrar o poder que você tem pra curar qualquer situação na sua vida. E eu quero contar pra você como a Jurema fez a cura acontecer na vida dela. De algo que ela considera um milagre, né? Algo que ela não via mais esperança. Olha só que interessante, gente. Gente, Bete, faz dois meses que eu descobri você no YouTube. Meu Deus. Jamais poderia imaginar que você fosse me inspirar tanto ao ponto de eu comprar um japa-mala e fazer o roporpor mágico para minha cura. Bete, você não imagina o quanto eu precisava de um milagre. Estava há meses sem poder comer por causa de gordura no fígado. Minhas enzimas estavam totalmente alteradas. E elas não baixavam. Era tanta dor, mas tanta dor que eu sentia. A médica não conseguia descobrir o que eu tinha. Comecei a fazer o roporpor mágico, abençoando o meu fígado. Meu fígado curado e abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Eu fazia as 108 repetições. Eu tive tanta febre. Febre intensa. Fui internada no hospital. Fiquei quatro dias. Quatro dias internada. Quatro dias sem comer. Eu estava com pancreatite. Fiz ressonância. E quando os médicos me disseram que as enzimas tinham voltado ao normal, eles não acreditaram. Eles fizeram uma junta médica para avaliarem a ressonância magnética e confirmarem que eu não tinha mais nada, 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 absolutamente nada. Tudo desapareceu num passo de mágica. Eu não precisei fazer cirurgia. Eu estava no meio do Covid e chorava porque eu queria tanto a minha cura. Eu queria tanto me curar. Era o meu maior desejo. Então os médicos me disseram que realmente foi um milagre. O que eu vivi foi um milagre. Que tudo, tudo aquilo que eu tinha no fígado simplesmente desapareceu. Como se a água tivesse levado. Eu estava curada e recebi alta hospitalar. Bete, eu não tenho palavras para te agradecer. Sou advogada, moro na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul e continuo fazendo roupa no pano mágico com japa mala, abençoando a minha saúde. Beijos. Deus te abençoe sempre. Você é um anjo que Deus nos enviou. Jurema. Gente, essa mensagem da Jurema que eu escolhi para compartilhar com você, tem tantas mensagens de cura que eu recebo, porque ela me inspirou demais. Eu fiquei arrepiada. Você vê uma pessoa, a Jurema, com tanta dor, um desespero, sem ver a luz no fino túnel, em busca de um milagre, em busca. É isso, né? Quando você busca, a resposta vem. Quando você bate, a porta abre. É assim que acontece. Por isso que, às vezes, a vida, nada que acontece com você é para o seu mal. Nada. A vida é uma mãe amorosa. Mas, muitas vezes, você, assim como a Jurema, se desconectou do poder que você tem, se desconectou de quem você é, você se distraiu. De repente, você se descuidou da sua saúde, você passou a alimentar dentro de você sentimentos de medo, sentimentos de angústia. E esses sentimentos de medo, de angústia, todos os sentimentos que você vai alimentando em você, né? As situações que você vive, as experiências. De repente, você está mergulhado no mar de tanto estresse. E o estresse libera cortisol, que vai envenenando as suas células. Tudo que você sente, tudo que você sente, que não é gostoso, que não é legal, que não é abençoado, contamina você, né? Contamina, inclusive, o seu corpo. Contamina as suas células. Dentro de cada célula do seu corpo, tem consciência, tem inteligência. E você está se comunicando com elas, o tempo todo. Através do estresse que você sente, através da angústia, através da paz. Quando você está em paz, você está alimentando as suas células com coisas boas, com saúde. Quando você está preocupado, quando você está desesperado, você está envenenando as suas células, você está enviando para elas, veneno, que vai contaminar os seus órgãos, que vai fazer você manifestar alguma doença. além das situações desafiadoras que você manifesta aí na tua realidade. Porque tudo é projeção daquilo que você sente, do que tem dentro de você. Então, gente, a importância de você prestar atenção no que você sente, quando você não está se sentindo bem, você está em uma situação desesperadora, com estresse, faça roupa no pono mágico, para você todos os dias, para você, como a Jurema fazia para ela, todos os dias, você está com algum desafio, com alguma questão de saúde, você está com alguma bactéria, com algum vírus, abençoa, abençoa, tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Gente, eu vi tantas experiências, quantas pessoas eu atendi nessa vida, quantas pessoas eu acompanhei, quantos casos de pessoas que se curaram, abençoando a situação que elas estavam vivendo. Eu observei, durante muitos anos da minha vida, eu acompanhei pessoas doentes, eu praticava, fazia uma prática de cura através da imposição de mãos, durante 15 anos da minha vida, eu acompanhei muitos casos de doença, e eu via as pessoas se curarem, e eu via como a doença se comportava de acordo com a personalidade da pessoa. Quando a pessoa era doce, quando a pessoa era bondosa, a doença era bondosa com ela, e a doença era mais suave, a doença era doce. Quando a pessoa era revoltada, a doença também se revoltava com ela. Quando a pessoa era aquela que desafiava, que enfrentava, a doença também desafiava ela. A doença desaparecia de um lugar e aparecia em outro. Então, por isso é importante você ter consciência de que o vírus, a bactéria, seja qualquer for o elemento, a causa da doença que você está experienciando, tudo, seja o que for, tem consciência. Abençoa, seja doce, seja amável, seja amoroso. Amor é a tua essência. É a essência da fonte criadora, Deus, a fonte criadora é amor. quando você lida com toda a situação, com amor, abençoando, você recebe amor de volta, você recebe a benção de volta. Então, é tão importante essa consciência. Faça o rouponopono mágico para essa questão, primeiro para você, primeiro para você, com o teu primeiro nome, o apelido, Jurema, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, Jurema, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, faz as 108 repetições, depois, assim como a Jurema fez, para curar o fígado dela, que estava causando muita dor para ela, impedindo ela de viver, de comer, de ser feliz, ela fez, ela abençoou, meu fígado, curado, e abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, ou, meu fígado, saudável, e abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, faz as 108 vezes, seja qual for a situação, o órgão, que está comprometido em você, abençoa o teu corpo, abençoa cada célula, do teu corpo, que você vai ser abençoado, né, você vai receber a resposta, de cura, tudo que você abençoa, te abençoa de volta, faz, assim como a Jurema, a cura a acontecer na tua vida, tudo acontece através de você, e conta aqui pra mim, se a experiência da Jurema, fez a diferença na tua vida, se você está vivendo algum desafio, se você vai começar a partir de agora, praticar o roupo no porno mágico, se você vai começar a partir de agora, não reclamar, do que você está vivendo, e sim abençoar, para que você seja abençoado, abençoado de volta, você está comprometido, a fazer essa prática a partir de agora, abençoar tudo, seja o que for, de desafiador que você está experienciando, conta aqui pra mim, tá bom? Um beijo enorme no teu coração, eu amo você, e até sempre, hein, tchau, tchau.